Fiz esse som pra minha namorada Quando ela chega a pista fica iluminada Fiz esse som pra minha namorada Quando ela chega a pista fica iluminada A namorada é adorada, venerada a todo instante Hipnotizante, musa fascinante No alto falante o samba rock é teu amante Quem derasse dela eu fosse acompanhante És mais preciosa que qualquer diamante Se torna inevitável evitar que eu te cante Simpatizante, sorriso irradiante Ela baila, ela roda, ela é desconcertante Fiz esse som pra minha namorada Quando ela chega a pista fica iluminada Fiz esse som pra minha namorada Quando ela chega a pista fica iluminada Nem tudo que é bom é preciso comprar Por isso fiz o som pra te homenagear Ofusca as outras com seu lume Exala perfume, é mala, assume Me fala que sumi, que eu quero Resume, espero possuir Mais bela que ela, nem passarela Nunca vi, acertei na trave De leve, suave, é uma chave Ela é miss e tem curvas de clave Um toque, uma dança, tão perto Tô quase, quanto mais perto Mais linda estouro, ela é nave Fiz esse som pra minha namorada Quando ela chega a pista fica iluminada Fiz esse som pra minha namorada Quando ela chega a pista fica iluminada Faço do meu rap o samba rock improvisado Verso novos versos com tom de apaixonado Pelo seu rodado, fiquei encantado Meio fora de mim, dentro do seu gingado Me faço de menino, um menino levado De olho ligado e pensamento antenado Negra fiquei vibrado, pelo teu requebrado E até te homenageando me sinto homenageado Fiz esse som pra minha namorada Quando ela chega a pista fica iluminada Fiz esse som pra minha namorada Quando ela chega a pista fica iluminada Fiz esse som pra minha namorada 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 A CIDADE NO BRASIL